Há uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar. Não duvide nunca. Você vai chegar. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Há uma luz que não se vê, brilha o tempo todo dentro de você. Há uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. Está além do sol ou além do mar, bem além do tempo. Sei que há um lugar onde eu quero ir, onde eu quero estar. Ver a fantasia se realizar. Alejandro Lerner e pisca em Nunca deixe de sonhar.